Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso Arque do Zero, o Altec de Heisland. Galera, estamos aqui hoje com os nossos amigos Hauke, o Thiago e o Rigate. E galera, hoje a gente vai entrar nessa caverna tenebrosa. Quem conhece sabe do que eu tô falando, essa caverninha aqui é tensa, porque a gente vai atrás do Artefato do Bruto, que é um dos últimos artefatos que nos faltam para fazer o Boss Dragão. Depois galera, ainda nos falta um artefato, mas esse artefato vai ser pego no vídeo do Hauke, tá? Então fiquem de olho que a gente vai pegar os dois artefatos e vai então começar a fazer os dragões. Então bora, pera, deixa eu mostrar o mapa para eles galera. Fica aqui ó, mais ou menos no 3030 essa caverna, então bora. A minha Cryopod tá quase... Galera, pra quem não sabe agora, as Cryopods podem ser feitas em drop, tá? Tá bem facinho de ser feito, em qualquer mapa você pode fazer. E a gente trouxe aqui os Tilakoleos dentro das Cryopods. O meu, ele tá com tempo de cooldown da Cryopod, porque os porquinhos tentaram atacar a gente aqui na porta e eu tive que tacar o Tilakoleo neles, mas enfim, já já tá acabando o tempo. Galera, uma coisa importante, quem nunca usou Cryopod ou quem for usar Cryopod, lembra que tem que esperar esse tempinho aqui do lado terminar pra poder jogar o Trudino, senão ele fica alguns minutos deitado dormindo, tá? Aí ele fica tipo com a doença da Cryopod, se você não respeitar o cooldown. Joga, joga. Ai meu pai, o que que deu? O que que deu? O meu nem. Não, o meu deu sim. Deu ruim. Deu ruim. Não deu não, porque eu fugi. Tu morreu, Halk? O Tirano morreu. Tu não trouxe o teu Tilakoleo? Não. Então galera, um pausezinho aqui pro Halk buscar o Tilakoleo dele, já volta aí. Olha o ruim que já deu, cara! Então, seguinte, Halk voltou aqui, trouxe outro e o Tirano, vamos torcer pra agora dar certo. Galera, lembra que eu tava falando pra vocês, respeitar o cooldown da Pokébola? E aí? Oi? Acerra. Foi por isso que o Halk perdeu o bicho dele, porque ele esqueceu de respeitar o cooldown da Pokébola e tacou o bicho ali desmaiado. Olha o Zursão ali, ó. Calma aí, gente. É o nosso ponto, bicho. E agora? Já monta, já monta. O urso caiu. Olha por lá, viu, gente? Olha! Ainda bem que a gente tá em Mate Buster, hein, galera? Olha a importância de tá em Mate Buster, Halk já... Já coisa mais. Bufa, por favor. Galera, uma coisa que essas Pokébola que me bugou, eu não consigo sair. Foi tu que... Tem uma bonita de Mate Buster, tá vendo? Uma coisa muito útil que fizeram no ar, que foi as Pokébola, porque antes nunca que a gente ia conseguir entrar com esses bichos aqui dentro. Pronto. Ó, todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Rigate! Eu fui pego pela plaga. Calma aí. Eu preciso do rigate aqui. Thiago morreu. Nossa, a cama mais perto que nós temos, tá bem longe. Tá, o que fazer? Calma aí que o Halk faz uma. A gente vem pra trás e o Halk faz uma cama. Cadê o rigate, gente? Ah, tá aqui. Rigate, não vai na frente. Ninguém vai na frente, porque senão a Prolof vai matar. Ó, galera. Quem tem Pokébola aqui, Cryo Pod, pode tomar Angler aqui, ó. Será que dá? Imagina o que você põe, rigate. Rigate volta, rigate volta, rigate volta. É o bicho do Thiago ali. O bicho do Thiago, então a gente vai ter que se pôr. Tem que sopar o bicho do Thiago lá, gente. Tô indo! Eu tô bugada. Vem, 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 rigate. Vem comigo, vem comigo. Gente, é essa caverna. É f***. Sério. É o bicho do Thiago só na bala. Tô tomando dano aqui dentro. É de... É da água. Vamos voltar lá pra porta, esperar o Thiago nascer aqui. Tem um macaco aí, tem um macaco do lado ainda. Ô, louco, gente. Cadê o Thiago Léo, tá aqui? Boa. Então, mais um cortezinho aqui, esperar o Thiago voltar. Meu Deus, que tenso. O Thiago Léo do Thiago tá com menos da metade da vida. A gente... Não, a gente dá... Vamos aguardar um pouquinho pra recuperar, dar um remote nele. Então, galera, o Thiago conseguiu nascer aqui. A gente fez uma cama e vamos então embora. Hawke, bufa aí, por favor, que se o teu buff não dá certo. Se com o teu buff já não tá dando certo, imagina assim. É pra esquerda. É pra cá, gente. É que a gente tava indo matar por lá. A gente disse que ela mate, não. Só enxerga... O tempo tá acabando aqui já, viu? Eu sei. Não, mas esse tempo aí, quando ele acabar, vai começar a dar uma porcentagem da água. Então, relaxa. Niga. Ah, tá. Vamos na frente, gente. É que o Tirano tá meio... É que ele fica bugando a gente. É aqui, né? É. Ó, aqui tá cheio de bicho, galera. Ó, esses ursos aqui que são o problema. Vem comigo. Ó, os bichos dentro de caverna são um nível muito alto, galera. A gente não mexeu em nada, tá? Pra quem nunca fez, bicho de caverna que é essa loucura toda aqui. Oi? Oi? A gente não fugiu. Também? Apanhando desse jeito... Não, não. Por causa do grito da gente. Não, logo. Fugiu também. Tá todo mundo fugindo. Oh, alguém me bugou aqui. Eu tô tomando dano da água. Tá água, tá pouco, tá. Vamos atravessar aqui? Vem todo mundo, gente. A gente lá colou a ver vida pra essas coisas. Caraca, eu vou tirando assustar tudo. Oi? Tô tirando assustar tudo. Eu botei tudo pra correr. Ó, urso. Ó, urso. Só espera eles aqui. Ó, urso pegando minhas costinhas. Vamos correr, urso. Vamos correr. Vamos correr. Não vai ver se é que você pegou de novo. Pegou. É, é. Eu acho que eu tô te tancando. Pronto. Tem que falar muito de lugar com as cordões. Pra cá? Ah, é urso aqui. Gente, não, não. É que ele fugiu. É que você fica assustando, ó, aqui. É, é só acertar as cordões. Galera! Que mira. Deixa eu morrer. Tá, segue reto aqui. Ó, eu também, urso. Ele tem que vencer. Vai. Matar o urso. Urso ainda dá pra gritar uma vez. Uma vez eu deixo ele mais fraco. Pode ir uma vez, ó. Ele não chega a fugir. Tá fugindo até a vez também, mas... Vocês me bugaram. Como é que eu vou matar o urso? E aqui eu não lembro onde dessa. Acho que é pra esquerda aqui. Pra cá não tem como. Pra cá volta, ó. É, é lá pra baixo. Só que eu sempre pulava aqui, né? Deixa eu ver se é aqui. Mas se não me engano é aqui, ó. Tem tipo uma descida. Ah, não. Lembrei, lembrei. Vou rancou. Pra cá. Aqui. O pessoal adora pular em cima de mim. É aqui, ó. A passagem. Galera, quando vier nessa caverna, vem com uma roupa de frio boa, tá? É, nossa é BP lá do... Nossa é BP. É a caverna aquática. Por isso que a gente consegue se virar bem. Porque aqui é muito frio. A flor vai me pegar de novo. Vai não, vai não. Essa não tá coisada, ela tá dentro da terra. Mas... Mas não pega quando ela tá dentro da terra. Ah, então. Todo... Ah, não. É, se tiver aquela bolinha preta no chão, ela vai te pegar ainda. Não, mas essa da caverna tá pegando mesmo assim, Thiago. Não, não. Ela tá dentro da terra. Ela saiu quando pegou o Thiago. Ó, vamos, galera. Ela tá pegando muito longe. O negócio é ficar junto quando ela vem. Quando ela vem, tem que matar ela rápido. Senão ela mata quem ela pegou. Aqui tá com bastante... Vou botar um pouquinho de flag pra encarrear ela, sabe? Pensa porra. Aqui é um bicho ali, né? Esperar vocês. Buguei! Aqui, ó. Tem um drop. Só que não vamos arriscar pegar ele, não. Ó, três ursos. Ah, tem que matar eles aqui, ó, galera. Assustei eles, né? Ela vem pro Rob e o cara tá louco. Ah, essa pro Rob tentou pegar. Você não tá vim pulando. Ela quase me pegou. Tá, mas eu vim pulando essa aí. E é que ela não entra. Ela pula sem... Uhum. Então, ela pula bem de longe. Eu vou entrar pra ver. Ai, meu Deus. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Entra na água, não. Eu caí na água. É porque é muita gente se bugando, entendeu? Sim. Meu Deus, tu vai arriscar? Aí, tinha que ter trazido umas curas, gente. Porque o personagem também toma dano. Ficaria dano. Boa. E vamos seguindo. É, foi muito duro, né? Uhum. Acabou, né? Acabado. Olha aí. Fez uns cristais ali pra esse chatinho passar, velho. Ah, achei que tu tava querendo formar cristão. Não, não. É capaz de ter que formar eles pra passar. Ih, eu não tenho careta, não. Nem eu. Deixa eu pegar esse drop. Fiquem de olho, galera. Calma aí, que eu vou ter que... Eu não pego onde cai, tá? Tem mais um drop aqui. Alguém tem que ficar aí? Tu não pegou no drop? Não, é bebê. Uhum. Ali atrás, é. Pro rosto. Mais pertão. Uhum. O importante é que... Nossa. Fica paradinho aqui e só ataca os que vêm. Não tenta avançar, não. Só vai matando quem tá vindo. Deixa eles vir. Caraca, a galera é muito bicha essa caverna. Esse vídeo vai ficar longo, hein? Brincando já tá com... Doam uns 13, 14 minutos já. Isso, cara. Vai assustar aqui, velho. Porque é muito bicho. Vem. Vem, vem, vem. Pode ir, pode ir, que eles estão tudo assustados. Tudo assustados. Mata pro logo. O Thiago já tá traumatizado. Ele vê por logo na frente, ele... Aperta o quê, né? O urso dá 10 vezes mais bando que é por logo, mas aperta o quê, né? É, gente, se nem o... É, farm é rigagem, você tem que tacar uma picareta. Farm é rigagem, porque... A gente dá pra farmar de cima, não tira qual é o rigagem. Não, não tem problema. Vê se não dá pra puxar a picareta aí, sim. Galera, traga uma picareta nessa caverna. Bota o tatu, né? Quero ver quando a gente for fazer a caverna. Bota um quilo na caverna. Não me faz rir que eu tô com tosse rápido. Aqui vai ter que farmar também. Intercorrentes, intercorrentes. Cara, o Thiago passa muito certinho. Eu passei nos cristais anteriores. Gente, ainda bem que o Higate trouxe a picaeta. Ainda bem que o Higate pensa. Ó aqui, ó. Vem. Tô vendo o Warvel aí embaixo, ó. Meu bicho já tá na metade da vida, velho. Deixa eu trancar, eu tô fulgando. Tá pegando muita forte lá, hein? Ó, tem que pular, vem que vai pular aí. Pulou. Pulou em mim, pulou em mim, pulou em mim. Mata, 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 mata que eu tô morrendo. Pulou em mim também. Os dois bichos foram pegos. Vou morrer. Não. Vou morrer. Faz um susto e ela sai. Montei. Uh! Assustei. Monta alguma coisa ali. Montei, montei. Mas eu falei, às vezes é bom equipar o Fleck, te amar, pulou. Nossa, meu bicho tá com dois minutos de vida. Você tem que ficar prestando atenção, vocês não tão vendo as cordovias. É que tem muito bicho. Você que tá atrás não vê o tanto de bicho que a gente tá matando. Vocês tão indo muito rápido. Ó, tem bicho aqui em mim. Vem, 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 volta, volta, galera, volta. Vocês tão indo pra frente, é só ficar parado batendo os bichos, gente. Fazer uma pomolinha de frente. A ursa aqui em mim. Eu tenho nove mil. E aí, eu tenho dois? Eu tenho cinco. Um e trezentos agora. Eu não lembro, a gente tá perto? Não. Hum! Vão na frente, galera. Ó, cê espera um pouquinho que eu vou dar um remotezinho rápido. Alguém encargo pra eu tirar isso aqui. Galera, um pausezinho só pra eu dar um remote rapidinho, tá? Então, galera, voltamos aqui. Demos um belo de um remote nos bichos, né? Porque, meu, se não curasse bem esses bichos, não ia rolar, cara. Mata aqui primeiro, vem aqui, gente. O quê? Vem, gente. Você assustou? Não, não, não tem, não. Isso assusta quando ele tá roxo. Isso aí é... Mata-se mesmo. Tem que dar dois gritos pra assustar ele. Desce aqui, descendo, né? É, fica paradinho e espera ele vir. Tem que ficar fazendo ele de frente, matar tudo. Deixa eles virem, entendeu? Não vai até eles. Porque, senão, você pula, vai pegar. E tem um monte de bicho vindo, já era. Hum, hum. Eles tem que ir devagarzinho. Olha a vida desse macaco, gente. Nossa, cada tilaco, ela tá batendo 600 de tema, assim. Absurda a vida desses bichos. Não, o Yeti... Ó o drop vermelho lá em cima. Querem que eu suba lá pra pegar o drop vermelho? Tá, só vem. Opa, drop vermelho é bom. Nossa. Scooby com essa. Vai. Pode ir. Nossa, imagina o pessoal que não vai de tilacoalé. O que que faz pra pegar esse drop? É, tem que qual uma era que eles tinham. Não, é pra pegar o drop. Opa. Eu vou levar não sei quantos escuros. Rigate. Abre o caminho. Abre o caminho, Rigate. Na frente que ele tem a... Então. Espero que sejamos chegando, né? Porque, meu Deus. O cristal do mês todo. Né? Vai ganhar um dinheiro com o cristal aí, Rigate. Ainda bem que um de nós pensou na picareta, né? Quando eu vou me pegar, eu vou só assustar agora. Uhum. Eu vou embora, se eu não vou pegar. E aí, se tu não me sai correndo. Deixa eu ir na frente, se o seu não tá bufado. Ai, me pegou, me pegou, me pegou. Duas, duas, duas. Mata, mata, mata. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Não tem. Caraca, essas por uma vez são muito maledetas, gente. Tem três aqui. Uhum. Cara, tem mais duas ainda. Tem mais duas. Ai, me pegou de novo. Já era pra mim. Pegou, vocês não acharam que chorou, velho. Mata, 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 mata. Ah, ela é assustada. Eu consegui assustar dentro do negócio. Eu consegui fazer ela sair da casinha. Não sabia. Não tem. Não tem. Uh. Gente, vai com calma. Tinha mais duas ainda, vocês avançaram. Uma caca aqui. Não, você vai ter que andar. Anda assustando agora. Tá lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa é a pessoa da cara. Aqui, ó, galera. Com calma, deixa eles virem, deixa eles virem. Deixa eles virem e vem comigo. Olha lá, galera. Ah, o que tu tá em cima de mim? Não consigo andar. Ah, o que tu tá em cima de mim? Ah, o que tu tá em cima de mim? Ah, o que tu tá em cima de mim? Ah, o que tu tá em cima de mim? Fica aí, fica aí. Não vou ver sua frente. Tem alguma? Não. Não vejo mais, né? Sempre bom. Eu descobri que se eu assustar ela, ela sai do buraco. Hum, aí ela não ataca. É. Então eu consigo tirar ela do buraco. Olha, um milhão de loot aí. Eu assustei com tudo pago, o loot. Aquele loot primeiro, se eu não me engano, é o melhor loot daqui. Mas ele me engano, a gente pegava. Mas dá pra lá, tirar a coleta e pegar, a gente pôrra, eu acho. Querem que eu faça, depois eu pego. Cuidado na hora de sair dele, é o chato. Ele escorrega, enfim, né? E posicionar bem. Eu peguei. Pra cá, né? Pode pular, vai com calma. Vê, lima-se embora no chão, vê se tem um... Um brico-ticozinho aí. Aqui, ó. O que? Lávia? Não, não. É que tá vindo um monte de bicho aqui. Eu vou pro Lávia lá no fundo, Raul. É que se eu soltar o louco, ele vai vazar. Então fica parado aí. Ah, mas essa Lávia solta, sabe? Ai, p***. Ai, desculpa aí. Uh, ela me tirou! Não, não, tirou não, tirou não. Só sai daí que eu soltei elas. O vídeo dos ligados tá resmulgando. Eu vou ter que pôr uns pi nesse vídeo, galera. Vai, só vai, deixa esse bicho no madame, que ele não sai daí nunca. Aqui, né? Aqui, ó. Por Lávia. É muito tensa essa caverna, já deu 20 minutos de vídeo. Sim, essa caverna é tensa. A gente tinha feito aqui uma vez, lembra? Mais duas aqui. Agora o Raul que não consegue mais vir com a gente, eu acho. Conseguiu? Nossa, atravessou. O artefato já tô vendo. Cuidado só pra não pegar isso, que é evitado. Não me buga, gente, vocês tão me bugando. Vai pra trás um pouquinho, Thiago, se eu não vou... Pronto. Pronto, galera! Entre mortos e feridos, salvaram-se todos! Ó, olha essa porra, gente. Não pode ter. Pegamos o artefato. Já dá pra fazer dois dragões, né? E aí esperar uma meia hora pra depois pegar mais, porque... Nossa, tem uma porra boa. Galera, o que que a gente vai fazer? Tá por lá, por lá, por lá. Atrás, ó. Mas tu mata só por lá. É, Thiago, pode pegar o outro artefato aí, por favor? Que é só um... É só uma pessoa que pode... Cada pessoa pode pegar um. A gente vai esperar um tempo aí pra poder pegar o outro depois, galera, e já levar uns quatro artefatos embora, né? Um pra cada um. Ele vai demorar um certo tempo pra espanhar mais dois, mas a gente vai aguardar. Porque senão a gente vai fazer o dragão como, né? Tem por lá, né, gente? Então. Mas enfim, galera, vocês viram a nossa aventura. Até aqui o artefato. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, que ele já tá bem longo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de passar no canal do Hulk aí, que tá na descrição, beleza? Valeu aí, galera, pela aventura aí. Baita de uma aventura. Valeu. Valeu. Até a próxima. Falou.